Olá pessoal, você está aqui comigo, Pet Carol. E hoje eu estou com uma amiga, recém né, uma recém amiga. Eu estou com a Priscila e eu vou contar para vocês a novidade no mercado pet, gente. É novidade mesmo. É bem legal, a gente vê isso muito mais na Europa. Agora nós temos esse acesso fácil aqui no Brasil, principalmente aqui em Goiânia com a Thaís, né, depois eu vou botar para vocês o contato dela. E essa novidade para os nossos pets é uma coleira. E essa coleira, ela é diferente porque ela atua na saúde, no emocional do cachorro. E aí você pensa, Carol, saúde emocional, coleira. Como uma coleira pode fazer tudo isso? Eu vou contar para vocês então os benefícios, você fica comigo e eu vou estar contando a história de como eu conheci a Thaís. É Thaís Priscila, né? É isso. É que veio a Priscila. Eu vou contar a história. Como eu conheci a Thaís, eu fui comprar essa minha pulseira. É uma pulseira que ela faz... deixa eu pegar aqui, ó. É uma pulseira que ela tem toda uma tecnologia para quem está fazendo tratamento de saúde. Como vocês sabem, eu tenho seguido um tratamento de saúde. Para quem ainda não conhece o meu canal pessoal, lá eu falo sobre quando eu conseguir sair da fibromialgia, da depressão, síndrome do pânico, tudo. E eu sigo um tratamento de saúde, principalmente pelo meu organismo que ainda precisa se ajustar. Então, eu comprei essa pulseira que ela vai estar explicando bem melhor do que eu. E aí eu falei para ela, não, traz tudo que ela estava trazendo uma pulseira especial para o meu filho. Eu falei assim, traz tudo que você tem. Ela falou assim, perguntou com quem eu trabalhava. Eu falei assim, ó, eu sou youtuber especializado em cães. E aí ela falou assim, então eu vou te levar a novidade do mercado. E ela vai explicar também o porquê que o seu cachorro deve ter essa coleira. Inclusive, essa já é da sua, né? Ela tem uma bacezinha, um dash round. E ela vai te explicando o porquê que vai amenizar tantos problemas de saúde do animal e ainda trabalhar o emocional. Então, gente, o que acontece? Eu pedi para ela trazer tudo que ela tinha. Essa aqui é uma pulseira que vai agora para o meu menino. E ela vai também estar explicando tudo dessa pulseira. Tem a parte da água. Esse daqui é um filtro especial que deixa a água alcalina, pura, ionizada. E é só benefício, gente. Melhora tudo. Sistema respiratório, sistema de imunidade, a digestão, a parte cognitiva melhora. Melhora o temperamento, o humor, melhora tudo isso. E é verdade, tá? Além de eu conhecer esses produtos, eu já conheci há muitos anos, mas daqui no Brasil não tinha essa facilidade. Tão prática, né? Da gente ter. Então, me explica rapidinho o que que é a mesma composição que tem nas pulseiras. Nessas pulseiras, também tem nessa coleira. Exatamente, Carol. O que acontece? Aqui são os produtos. A diferença é de um produto para o outro. Mas o que tem em comum entre elas é a tecnologia. Essa tecnologia é chamada FIR. Esse FIR é uma invenção de um cientista chamado Dr. Toshio Komuro. Então, essa pedrinha branca aqui. Então, que é essa daqui também. Exatamente, essa que tá aí na coleirinha. Exatamente. O Dr. Toshio Komuro, o inventor dessa tecnologia, ele sintetizou através de vários metais nobres. Então, aqui dentro tem metais nobres, como ouro, prata, né? E ele tem um contrato de exclusividade com essa empresa, que chama a Nipoflex. Então, a Nipoflex pega essa tecnologia e coloca nesses produtos. Então, a gente foi desde a pessoa que usa um bracelete, até o nosso sistema da pessoa beber água, até mesmo os nossos pets, né? Então, assim, ela foi de todos... Todo mundo conheceu já essa tecnologia em colchões, né? Exatamente. Quando iniciou no Brasil, foi em colchões. Agora, ela tem essa nanotecnologia que leva pra gente no dia a dia. No dia a dia, através dos acessórios, né? Então, a Nipoflex criou a empresa chamada Energy. E a Energy, ela traz pra nós esses acessórios que a gente pode usar no dia a dia e sentir todos esses benefícios durante o nosso dia. Olha, que legal, gente. Que legal. E a coleira, gente, olha que bonitinho. Já vem um pingente. Essa aí é uma M, né? Isso, essa é uma M. Tem vários tamanhos. Tem vários tamanhos. Tem caminha pra pet. Tem caminha pra pet. Olha, gente, pensa. Uma caminha em que acalma o seu pet. Você tem um pet muito estressado? Sim. Um pet que tá convalescente? Ou você só quer melhorar a qualidade de vida do seu pet? Você pode estar acessando. Eu vou deixar o contato da Thaís aqui no nosso link embaixo na descrição. Você pode estar acessando, você pode fazer seu orçamento, você pode pedir pra ela enviar. Desses produtos, assim, quais são os benefícios de saúde? Porque tudo que acontece com a gente também acontece com o pet. Com certeza. Né? Então ele vai melhorar a circulação sanguínea, Carol, do pet e nós, né, como um todo. Ele vai melhorar a nossa imunidade. Ele vai trabalhar nas atividades fisiológicas das células. Ele vai proteger a gente também das radiações. Olha só, as radiações que a gente tá em contato o dia todo. O tempo todo. O tempo todo. Imagina, tecnologia 5G agora. Deixa eu explicar pra vocês, gente. Não posso nem falar dessa tecnologia 5G, porque o pessoal nem sabe o tanto de pássaros que morrem por causa da tecnologia 5G. Mas, pra não criar muita polêmica, que eu já sou polêmica demais, saiu um estudo, gente, que crianças até os dois anos de idade não devem assistir TV pra não aumentar aquela questão de TDAH. Eu acho que é isso, que é o teste de atenção. Então, agora, se crianças, só por assistirem TV até os dois anos de idade, imagina o celular, já sofrem de problemas do excesso de radiação através do visual, do córtex visual, acelera demais e ainda tem realmente aquela questão das, como é que é, do magnetismo, né? Exatamente. O eletromagnetismo, a radiação. E a radiação. Às vezes, foge a palavra, gente, porque eu não sou tão técnica assim, não. Então, o que que acontece? O pet é a mesma coisa, ele também demora um processo, né? E ele, só que ele tá 24 horas com a gente. Ele pega tudo. Tudo. Imagina, a gente com o celular na mão, ele tá aqui, ó. Ele tá junto. Pra vocês terem noção, é tão importante, principalmente grávidas, né? Com certeza. Tem que tá usando a pulseira. Sim, até porque ele melhora até o funcionamento mesmo do organismo, pra levar até mais nutrientes pro bebê. E diminuir radiações também, né? Com certeza. Do que acontece. Vocês vão ver muitos estudos de pessoas que moram perto de antenas. Sim. E a gente acha que é só na antena, não é. Na antena é o hard, é o problema maior. Mas, então, assim, ó, você tá em casa e você não entende. A raça do seu cachorro deveria ser mais calma, né? Como, por exemplo, o shih tzu. O shih tzu deveria ser calmo por temperamento, né? A gente já falou várias vezes aqui que ele deveria ser um cão tranquilo, que ele deveria ser um cão que não necessitasse tanta atenção. A gente sabe que parte é por cruzas que não escolheram temperamento, só escolheram, claro, cachorro é bonitinho, não escolheram temperamento. Mas a outra parte também pode ser de radiação que ele tá recebendo. E isso altera, gente, altera mesmo. Você quer uma boa noção pra gente saber o efeito? É quem vai pra cachoeira, né? Exatamente. Sabe aquela sensação gostosa de quando você chega na cachoeira e você pensa que você tá feliz ali, que você respirou fundo porque você tá no ar livre, que não tem poluição e tal? Não é. É por conta da queda da água, ela quebra a partícula, solta um íon, né? Exatamente. Negativo. Negativo. E aí ele libera pra você, você respira, você faz tudo melhor. É como se ele recarregasse os nossos átomos com mais elétrons negativos. Exato. Então, por isso eles lançaram a água, a água e o novo bracelete com íon negativo, né? Com íons negativos, exatamente. Na verdade, vários produtos já estão com esses íons negativos, tá? Desde os acessórios, igual você falou, até mesmo o aparelho de dormir, que a gente não chama de colchão, depois a gente pode explicar porquê, mas a gente chama de aparelho reparador da saúde. Olha só. Mas é, né? Com certeza. A gente fala colchão porque a gente é leigo mesmo, né, gente? É leigo mesmo. Mas olha só, essa jarra, né, que tem um formato, é um filtro portátil, que tem um formato de jarra, ele vai fazer exatamente isso, essa sensação do bem-estar. Da cachoeira, da coisa. Da cachoeira, da... Pra você ter noção, a gente conhecia essa tecnologia, Nano, em 2003, vindo da França. Olha só, que legal. E aí o pessoal instalava, sabe aonde? No carro. Porque você tava, assim, São Paulo, duas, três horas de trânsito, poluição, tudo, aí ele instalava no carro. Que legal. E aí a pessoa ficava mais tranquila, respirava melhor, tinha mais pique pra trabalhar, mais pique pra tudo. Nós estamos numa época aí que o pessoal fala de, de tantos vírus, né? Não vou nem falar os nomes, senão eles cortam aqui no YouTube. É, mas a gente sabe a época que a gente tá passando. Exatamente. E ele também ajuda nisso, né? Com certeza. Ele ajuda, não é que ele ajuda no combate, ele ajuda o organismo... A ficar mais forte, mais equilibrado, exatamente. E aí, por exemplo, nós temos também um bandifir. Esse bandifir, ele tem formato de band-aid, e ele já vem com essa tecnologia. Então, o que a gente tem feito, Carol? A gente tem colocado na máscara, né? Aqui, eu e você, a gente tá uma certa distância, a gente tá tomando todas as minhas relações, ela tirou temperatura, tudo, tá, gente? É porque a gente tá em casa, gente. Estamos convivendo. É, a gente não tá tendo convívio em outros lugares, então fica tranquilo. E aí, a gente tá colocando esse bandifir nessa máscara. Então, assim, pra melhorar, inclusive, a respiração. E o bandifir, ele serve pra tudo, né? Então, assim, se eu tô com uma dor aqui, eu coloco o bandifir aqui. Mas ele é descartável ou não? Ele, só o adesivo que é descartável. A pedrinha que você vai colocar, ele vem em seis. Então, você pode usar em vários locais diferentes do corpo. Entendi. Olha que legal, gente. Então, o pessoal que tá fazendo tratamento de dores crônicas, pode estar colocando. Sim, ideal. Justamente, quem tá fazendo fisioterapia. Eu tive um caso de um cliente, foi fantástico o resultado dele. Ele fez rinoplastia, e ele colocou. Com três dias, ele voltou no médico, o médico não tava entendendo, porque ele não tinha roxo no rosto. Olha que legal. Porque drenou, ajudou nas microcirculações ali. Que legal. Então, por exemplo, cachorro que passou por uma cirurgia, ele normalmente usa uma camisa especial, né? Uma roupa. Uma roupinha. Uma roupa especial. Então, você pode costurar, né? Você faz um... Sim. Um negocinho interno e costura. Porque cachorro não tem papel adesivo, não, gente. Não fica, não fica. Mas se for por dentro da roupinha... Se for por dentro da roupinha, você faz um tecidinho bem leve? Ou ele tem que estar em contato direto? Não, não precisa estar em contato direto. Só de estar próximo. Então, você pode pegar uma gases, costura na roupinha, põe ali perto da cirurgia. Nossa, é fantástico. Né? Nossa, perfeito. Gente, olha, eu vou botar... Ela me mandou um catálogo. Eu vou botar... Eu ponho o catálogo ou eu ponho só o seu contato? Você manda o catálogo pro pessoal? Pode ser. Eu mando o catálogo pras pessoas. Isso, porque aí tá mais atualizado e tal. Melhor, né? Vou botar o e-mail dela, o telefone dela de contato pra vocês. Pra vocês investigarem, gente. Aproveita, Thaís, tira todas as suas dúvidas com ela. Agora, eu achei muito legal que aqui vem o pingente, a gente pode estar mandando gravar. Exatamente. Tem sites que você pode também estar colocando onde... Como é que eu posso falar? Você pode estar cadastrando o teu pingente pra você perder o animal, a pessoa poder te localizar mais fácil, o veterinário entra no site, pesquisa, tudo. Tem bastante coisa. E o que que você, assim... Você já viu diferença? Você já soube de algum caso? Ou é tão novidade que ainda nem... É novidade, esse é lançamento, mas eu vou te contar um caso que eu tive também. Ah, tá. Eu fui numa cliente pra fazer a visita pra ela, pra levar os benefícios pra ela. Cheguei lá e vi o pet dela, o cachorrinho dela, andando bem de lado e perguntei, o que que aconteceu com o seu cachorrinho, né? Ela falou, não, ele tem inflexia. Então, ele cai, se contorce, e aí ele anda assim de lado. Falei, eu posso fazer um teste? Eu tava com o meu bracelete, eu peguei uma fralda, enrolei o bracelete. O bracelete é a mesma coisa que tá aqui na... Exatamente. Olha só. Enrolei no pescocinho dele. Carol, passou cinco minutinhos, ele já tava andando normalzinho assim, ó. Eu falei, eu arrepio até hoje, porque aí foi quando a gente começou a dar esses testemunhos para a Nipoflex, e a Nipoflex falou, não, nós vamos ter que desenvolver algo voltado para os pets. A gente já tinha as caminhas, só que o fato de ser a coleirinha, de tá sempre nesses pontos do pescocinho, que são os pontos das circulações sanguíneas dele. Né? Tá ajudando demais. Então, como isso aqui é lançamento agora, eu ainda não tenho nenhum caso. Então, aproveita, gente. Mas eu quero muitos casos, né? Eu quero muitos casos. Então, aproveita, gente. Olha, faz o seguinte. Quem comprar e ver diferença, às vezes tem um quadro, às vezes você quer só fazer o preventivo. Talvez você não vá ver tanta diferença. Melhor. A não ser a questão de ele ficar um pouquinho ainda mais calmo, né? Sim, sim. Mas, se você tá vendo que o cachorro tem algum problema mais sério, e você comprou, deu certo, você pode gravar um vídeo pra mim, que eu vou colocar aqui depois em depoimentos, tá? Com certeza. Mandar pra Thaís e vou botar em depoimentos aqui. Bem legal. A gente precisa, a gente precisa. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da novidade. É bem maleável. É um produto, gente. A qualidade aqui, eu tô vendo o acabamento, é legal. Dá pra lavar, tá? Sim, sim. Deu banho no cachorro, você pode separar, pode lavar. Pode. Não é fácil, a borrachinha dele aqui tem alta qualidade pra fixar. Então, gente, a recomendação agora é essa, porque se eu uso pra minha saúde, tô mandando pro meu filho, né? Então, gente, é uma coisa que vocês podem estar usando sim, tá? Nos seus pets. Recomendo, tá? E, gente, é bom demais. Eu quero depois que vocês me contem, né? Quem usou, conta pra mim, tá? Com certeza. Não vou falar aqui de preço, porque vocês vão falar direto com a Thaís, tá bom, gente? E tem um recado que é importante sempre dar. Porque a Nipoflex, ela trabalha com sistema de vendas diretas. Então, não existe nenhum tipo de anúncio da Nipoflex na internet. Se tiver, então, é enganação. Enganação total, falsificação, não caiam nessa, tá? Segundo, é só através de nós, distribuidores. Então, o site oficial da Nipoflex vai estar explicado tudo isso que eu falei pra vocês. Então, a gente não vende pela internet, tá bom? Então, gente, pronto. Já tá aqui, vai estar o contato dela direto. Pronto, encerro. Não precisa nem ficar pesquisando. Não precisa nem ficar pesquisando, porque eu tô recomendando, viu? Não precisa nem estar pesquisando por aí, não. Você só vai conseguir depois, às vezes, ver algum material assim fora do Brasil. Né? Fora do Brasil. Gente, muito obrigada. Obrigada. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada, Thais, por você ter vindo aqui. Já é socorrendo. Depois, um outro dia, eu conto os Paranauê aqui, as histórias. Mas, assim, o atendimento dela sempre foi muito bom. Então, ela também é indicação do meu médico, Dr. Marcos Santana. Se você tem acesso ao meu outro YouTube pessoal, eu falo, né? Dr. Marcos Santana também. Então, gente, é fantástico. Pra saúde, pra sua família, pro seu pet. Novidade aqui, pra gente encerrar. Ó, tá aqui a coleirinha especial. Até mais, gente. Grande beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém.